E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Essa é mais uma aula de uma sequência que eu estou trabalhando em filosofia da religião, compreendendo algumas dimensões da religião dentro da sociedade, a partir de alguns conceitos bem bacanas. Já trabalhei, por exemplo, a ideia do profano do sagrado, relação do Estado com a Igreja, a questão da metafísica. Hoje eu vou trabalhar a relação do transcendente e do imanente. De que maneira nós podemos relacionar a ideia de um Deus que transcende, a ideia de um Deus que emana, a partir de dois importantes filósofos. Eu vou trabalhar Santo Agostinho e Baruch Spinoza, que ambos vão discutir, cada um a partir da sua ideia, a ideia de um Deus transcendente e a ideia de um Deus imanente. E se você tiver afim de embarcar nessa jornada, bora filosofar? Pessoal, vamos trabalhar então? Bem bacana? Tomara que você esteja gostando das aulas, esteja compreendendo bastante o foco. Se você quiser dar uma repassada nas aulas de filosofia da religião que a gente já fez, dá uma olhada na playlist lá no canal. Tem todas bem separadinhas lá e lá você vai ter alguns repertórios bem legais. Beleza? Hoje eu quero trabalhar o que é a transcendência, o que é a imanência, de que maneira a transcendência e imanência dialogam com a questão da religião, tá? E aí nós vamos abordar a transcendência, segundo Santo Agostinho, e a imanência, segundo Baruch Spinoza. Tudo bem? Então vamos para a aula. Então vamos lá. O assunto central é a gente relacionar os conceitos de transcendência e imanência e como que a gente pode aplicar esses dois conceitos na filosofia da religião, tá? Quando a gente pega, por exemplo, quais são as três grandes religiões? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E cada uma delas acaba se relacionando de alguma maneira com o conceito de transcendente, com o conceito de imanente, com os dois conceitos. Quando, por exemplo, a gente estuda o judaísmo, a gente percebe a concepção de um Deus criador e uma humanidade que é a criatura, e há uma distância entre o criador e a criatura. Portanto, na concepção judaica, nós temos a ideia de um Deus que é transcendente. Os judeus, eles estão à espera ainda da vinda do prometido de Deus, do Messias. Então, para o povo judeu, ainda nos dias de hoje, esse Deus transcendente ainda não imanou, ainda não se fez carne, não se fez homem, não veio asbitar nesse mundo, tá? Depois a gente tem a ideia do islamismo, a crença também de um Deus transcendente. E aí a gente chega, por exemplo, no cristianismo, o cristianismo já é um pouco diferente dos dois. Porque dentro da perspectiva cristã, nós temos um Deus transcendente. Mas que, na plenitude dos tempos, enviou o seu filho ao mundo. Jesus Cristo. Então, no momento em que Cristo vem habitar no mundo, se encarna no meio da humanidade, o Deus que é transcendente se faz imanente. Entenderam? Então, nós temos, no cristianismo, esses dois princípios. Mas, gente, eu não estou entendendo ainda a ideia de transcendência e imanência. Vamos lá, a gente entende, tá? De que maneira essa ideia pode ser aplicada dentro da filosofia da religião. Bom, primeiro vamos entender o que é a transcendência. Dentro da filosofia, a transcendência é aquilo que está mais além. De uma maneira prática, transcendência é aquilo que está fora do mundo. Fora dessa realidade material. Existe uma palavrinha mágica na filosofia que eu gosto muito, metafísica. Metafísica é aquilo que está de fora desse plano físico. Então, a transcendência é um aspecto metafísico. É aquilo que transcende os sentidos. Olha que interessante. É aquilo que vai além dos sentidos. Isso é transcendência. Quando, por exemplo, a religião judaica ainda espera a vinda do Filho de Deus se encarnar, o Salvador, o Messias, eles ainda acreditam exclusivamente em um Deus que transcende esse mundo. É um Deus que vai além da visão, dos sentidos, por exemplo. E quando a gente discute imanência, imanência é aquilo que está nesse mundo. É aquilo que não está nem além. É aquilo que emana. Imanar é estar aqui. Então, essas duas palavras vão estar todo o tempo na filosofia. Não só na religião, mas na filosofia de um modo geral. A filosofia, por exemplo, as ciências, vamos falar das ciências. As ciências, elas nascem no imanente para atingir o transcendente. Quando, por exemplo, Aristóteles vai desenvolver a ciência, ele fala, olha, todo o começo do conhecimento é no mundo dos sentidos. É no mundo material. É no mundo imanente. Mas a gente precisa ir além desse mundo imanente e ir no transcendente. Então, esse diálogo dessas duas decisões e conceitos vão estar sempre presentes na filosofia. Entre elas, na filosofia da religião. E aí, algo que fica muito forte para a filosofia é a ideia de que o transcendente está acima do imanente. Aquilo que transcende, de alguma forma, é superior àquilo que emana. Por exemplo, na filosofia, o que é o transcendente? É a metafísica. A metafísica é a transcendente. Aquilo que os meus olhos não conseguem alcançar, aquilo que os meus ouvidos não conseguem captar, aquilo que os meus tatos não conseguem tocar, é transcendente. É metafísico. E que nós podemos atingir pelo conhecimento. O mesmo Aristóteles, que eu falei há pouco, ele escreve um livro chamado Metafísica, onde ele explica esse processo. Que o conhecimento, ele começa de algo que é imanente. Mas ele atinge um transcendente. Então, para eu saber o sabor de uma comida, eu preciso ter passado por uma experiência de sentido. Quando eu comi uma lasanha, e passei por uma experiência de sentido na lasanha, o sabor da lasanha atingiu o meu conhecimento. Agora, todas as vezes que eu ver uma lasanha na minha frente, eu não preciso dar uma garfada para saber o quanto ela é gostosa. Porque aí já é transcendente. Já está além dos sentidos. E na religião? O transcendente é Deus. Enquanto na filosofia, o transcendente é a metafísica, na religião, o transcendente é Deus. E a ponte que o homem tem para chegar em Deus é a relação que ele estabelece com ele. É a relação que a religião possibilita o homem estabelecer com Deus. Ora, eu sou um sujeito religioso. Eu rompo esse limite do transcendente por meio da fé. A fé me faz sair da minha imanência e atingir a transcendência. Chegar até Deus. Outras pessoas, muitas vezes comigo isso também acontece. A razão me possibilita chegar em Deus. O conhecimento de Deus por meio da razão. Então, a religião, ela tem como fonte, desculpa, a religião, ela tem como ponte para atingir o transcendente a relação que o imanente tem com Deus, que é transcendente. Mas vamos entender agora dois pontos de vistas religiosos sobre a relação de transcendente e imanente. O primeiro que eu quero discutir com vocês é Santo Agostinho. Santo Agostinho é um sujeito totalmente voltado para o transcendente. Para ele, toda explicação sobre Deus é uma explicação que vai além dos sentidos. Ele está na Alta Idade Média, no momento onde a igreja, ela tem o controle do conhecimento. E nesse momento, as explicações que Santo Agostinho usa para chegar em Deus são explicações transcendentes. E ele escreve um livro chamado A Cidade de Deus, onde ele vai discutir exatamente isso. Olha que interessante. Para Santo Agostinho, nós saímos da Cidade de Deus, viemos habitar a Cidade dos Homens e devemos voltar para a Cidade de Deus. A história do homem para Santo Agostinho é uma história escatológica. Escatologia é ir além desse mundo. é transcendente. Para ele, hoje nós habitamos numa cidade chamada Cidade dos Homens. Essa Cidade dos Homens, ela deve ser uma preparação para a gente atingir a Cidade de Deus. A Cidade de Deus, que é a Cidade Ideal. Vejam, a Cidade Ideal para Santo Agostinho, ela não é imanente, ela não está aqui. O que é imanente, nada mais é do que uma preparação para se chegar ao transcendente, para chegar à Cidade de Deus. Nessa cidade, nós vamos viver uma perfeição de justiça, de organização política, de bem comum. Isso nós não vivenciamos aqui ainda. porque tudo que nós temos aqui, nada mais é do que uma cópia imperfeita. Então, nós precisamos viver nesse mundo imanente, olha que interessante, a gente precisa viver nesse mundo imanente como uma preparação para a gente atingir o transcendente. Deus habita a Cidade de Deus. É de lá que ele governa o homem. E é para lá que nós devemos voltar, porque lá é a Cidade Ideal. Agostinho aqui, ele está deixando claro que a Cidade Ideal não é a Cidade dos Homens. A Cidade dos Homens, ela deve buscar esse ideal político. A Cidade dos Homens, ela deve ser uma preparação para que a gente possa atingir a Cidade de Deus. Então, a ideia de Deus para Santo Agostinho é uma ideia totalmente transcendente. A ideia de Deus para Santo Agostinho é uma ideia totalmente metafísica. Então, o que nós devemos fazer na Cidade dos Homens? Nós devemos nos relacionar com Deus por meio da fé. A fé precede a razão para Santo Agostinho. Então, a gente precisa nos relacionar com Deus a Cidade dos Homens, preparar a nossa alma, porque a nossa alma vai habitar a Cidade de Deus. Santo Agostinho chama isso de teoria da reminiscência. A alma, ela tem para Santo Agostinho uma supremacia em relação ao corpo. Então, a minha vida nessa cidade imanente, ela deve ser uma preparação para quando eu atingir o Reino de Deus, a Cidade Eterna. que é bem a ideia dos cristãos. A ideia de que o mundo aqui é uma preparação para que a gente chegue na Cidade de Deus. Então, em Santo Agostinho, a gente tem essa ideia de uma transcendência. mas tem um filósofo do século XVII chamado Baruch Spinoza que ele tem uma ideia completamente diferente da de Santo Agostinho. Vamos só entender quem é Spinoza. Spinoza é judeu, de formação judaica, ele é holandês, muitos livros dele são escritos em português porque ele passa uma boa parte da sua vida em Portugal e ele é um cara muito crítico ao judaísmo. em determinado momento ele começa a pregar que Deus não é transcendente, Deus é imanente. Para Spinoza, a concepção de Deus é uma concepção de um Deus que está nessa mesma dimensão que o homem. O homem, para Spinoza, participa da natureza de Deus. segundo Spinoza, é uma ideia de que Deus está em tudo. Alguns estudiosos até associam Spinoza a um panteísmo. Pan, tudo, tudo é Deus. A ideia de Spinoza, gente, é que Deus não está num plano diferente do nosso. A ideia dele é que Deus não transcende, Deus está aqui. homem e Deus participam de uma mesma natureza. E é essa natureza do homem e essa natureza de Deus que o homem participa e que o coloca junto com Deus. Quando Spinoza começou a divulgar isso pela Holanda, a comunidade judaica chamou ele para conversar, falou, olha, você está falando errado, tem nada a ver com a nossa fé isso. então a gente sugere que você reafirme. Então a gente sugere que você repense isso que você está dizendo. Spinoza se mantém firme na tese dele de que Deus é imanente e não transcendente e isso faz com que ele seja expulso da comunidade judaica. Ele é retirado do judaísmo por proferir uma ideia de um Deus que não é transcendente e sim imanente. Para ele, a ideia, gente, é que homem e Deus fazem parte de um mesmo contexto. Tanto o homem quanto Deus possui uma extensão que é o corpo e possui um pensamento que é uma ideia. Deus não é só uma ideia. Deus não é só um ser transcendente. Deus tem uma extensão. Essa extensão pode ser encontrada na natureza. Essa extensão pode ser encontrada no próprio homem. segundo Spinoza, Deus está nessa mesma dimensão. Homem e Deus pertencem a uma mesma natureza e pertencem a um corpo. Então, Spinoza garante que Deus não é transcendente. Deus, para ele, é imanente. Então, nessa aula, o que eu busquei fazer? Diferenciar transcendência e imanência e aplicar a ideia de transcendência em Santo Agostinho e a ideia de imanência em Spinoza. e eu espero que tenha ficado muito claro. Qualquer dúvida, é só me procurar nos comentários e estou à disposição de vocês. E se você quiser continuar comigo, bora filosofar! Tchau, tchau!